Um abraço gente, que toca na 93FM Bonde do Brasil com essa turma, Fernandes, meu amigo Johnson e eu Passo aqui Fernandes, receber energia do povo de Mossoró é fundamental Porque aqui foi onde também tudo foi minado E o Brasil inteiro pode conhecer hoje o bonde, o bonde do Brasil Uma maravilha estar de volta a Mossoró Uma maravilha estar de volta ao Rio Grande Um dos estados que abraçaram o bonde do Brasil assim, com muito amor Com muito carinho, e a gente também sempre retribui isso Com muito amor e muito carinho, maravilhoso Sucessos que tocam na 93FM Como então volta hoje, carro chefe pra galera É sim, o CD lançado há pouco mais de um mês Daqui a pouquinho a galera vai poder conferir ali no palco Alguns sucessos do nosso mais novo CD Olha gente, estamos meio corridos, porque a banda daqui a pouquinho vai entrar no palco Johnson, tá preparado? Segunda da noite, né? Com certeza, hoje é segunda, mas com o pique sempre lá em cima O pique da primeira Com certeza, e hoje não vai ser diferente Mossoró aqui, vai ser show de bola Bonde do Brasil, daqui a pouquinho arrebenta Muito bem, Gabi, hoje você vai cantar até o sol raiar Vou, é? Tá preparada? Demais, ave maria, tava morrendo em sonar de Mossoró E hoje até o sol raiar, vamos pegar o sol com a mão Mossoró, coisa boa Muito bem, e pra você minha amiga, Gabi? Pegar o sol com a mão, foi boa, aprendi Pegar o sol com a mão com o romantismo que o Bode tem Com certeza, vamos trazer esse romantismo que sempre tá na boca do povo de Mossoró, né? E abraçar esse povo lindo de Mossoró, mandar um beijo que sempre nos recebe De braços abertos, então isso é inexplicável, com certeza Inexplicável, com certeza Hoje vai ser um show que a gente vai curtir tudo um pouco Com essa galera que é sucesso na 93FM Bonde do Brasil! Bonde do Brasil E aí, minha galera, apaixonada! Estou bem, meu amor Sejam bem-vindos mais uma vez Trouxe a paz que eu tanto fiz Toda solidão Hoje eu tô feliz demais Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O que é tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Joga a mão pro céu, agora canta! Então volta Sem você Joga a mãozinha Bate na palma da mão Onde do Brasil Raílson Carlos Forza, uma TV Sucesso novo, hein? Apaixonado Mossoró Meu amor Aonde? O mesmo Samara Bárbara Beijos Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o quê? Amor Eu amo vocês do fundo do meu coração Agora diz Então volta Se você Por Deus por favor Então volta Pelo nosso amor Pelo nosso amor Já não me amei Não me amei Isso eu posso ver Amor Canta pra vocês Canta pra mim Vou chorar Volta Volta pra mim Se você tá ruim Alvo Nilson e Anderson Volta Por Deus por favor Então volta 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 pra mim Volta Volta Por Deus Por Deus por favor Meu amigo Paulinho Shows Pelo nosso amor Tá lindo, vai Feito só, Senhor Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Meu amor Ninguém sabia Ela me ligou Agora só vocês, vai Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Obrigado pelo caso Quem tá feliz Joga a mão Se solta o grito Grito Coisa boa Tá de volta 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 Quem sabe Joga a mão E diz Mas os céus vão dançar I love I love Diz por favor nesse moco Só vocês, I love you Diz por favor nesse moco Pra ficar bonito, joga a mãozinha Bate na palma Bom dia pro Brasil Você é formada Eu só toco o violão E ainda moro com meus pais Você fala Italiano, inglês e francês Não aprendi o português Mas olha só que o amor Em várias línguas vou Canta, mochoró! Diz! I love you Alô, Paulo Ricardo, revista balada Nesse moco me ame I love you Te amo Diz por favor Ao vivo em Moçoró! Oh, terra boa! Obrigado pelo carinho de vocês, gente! Contigo, contigo Corração na TV! E eu amo Eu amo Quem tá feliz Joga a mãozinha Faz barulho No papo agora pra vocês Raline Souza Ponte do Brasil Solta a voz Tudo aconteceu Muito mais do que eu Você percebeu Me deixou dizer E aí? Eu não vou mais Não vou Sem fogo Que eu não ia perceber Mais o quê? Mais agora Quem perdeu Foi você Foi Agora gosto muito mais de mim Terá que se arrepia E canta aí Eu me amo E que Gostar de mim Se foi tu Que perdeu Agora gosto mais E eu Gosto mais de mim E eu Gosto mais de mim E eu Gosto mais de mim Vem cá Sabe como aconteceu? Tudo aconteceu Por minha mente O som Você percebeu Pisou em mim Me deixou Já era Agora Tô livre Sofrer Achava Que eu não ia Assim, ó Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Tá lindo demais, meu gentil Ao vivo Em Monsoró Canta aí Se perdeu Foi Agora gosto Espera Vai se arrepender Eu me amo E que Se foi tu Que perdeu Agora Gosto mais de mim E eu Gosto mais Alô Paulinho Chuta aquele beijo Gosto mais de mim Alô Erró Aquele beijo Meu querido Gosto mais de mim Vem cá Gosto mais Gosto mais Eu já disse mil vezes que não tem chance pra você Eu me amo Oh, oh Ai O que pode ou não pode alguém decida o meu amor Bora animar, bora animar O que pode ou não pode alguém decida o meu amor Vem Agora Gabi Lima Você diz o que pode ou que não pode Ah, meu amor Sim, fica aí O que pode ou que não pode Vem cá Vem cá Vamos juntos Agora sou eu quem mando Agora eu que decido O que pode ou não pode Pensa comigo Beijar na boca pode Fazer gostoso pode Não pode ou não pode Não pode ou não pode Tira a roupa pode Bordeu a pessoa se pode Ligando outro dia Não pode ou não pode Não pode ou não pode Fazer surpresa pode E dá presente Mas se for a aliança Por que pode ou não pode É o que decida o meu amor Por que pode ou não pode É o que decida o meu amor As dominadas Pode Beijar no banheiro Pode E ficar com você Não pode, não pode, não pode Fazer loucura Pode Dá um perdido Pode Mas se forçar a nex Não pode, não pode, não pode E vocês? Vai O que pode ou não pode É o que decida o meu amor Alô, herói, xerocatu O que pode ou não pode É o que decida o meu amor Fala comigo E jogue a mãozinha e bate na palma Bate na palma Vamos cantar Vamos cantar Quem falou foi bom Seu bom de nós Inesquecível, especial Viva e nem me atende mais Com a zona da TV Chama e só caixão Digam pra mim pra ficar bonito Diz pra mim Equipe só canela E os transtornados Um abraço Se apaixona por você Mais FM, gira um na rádio da alegria E juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Aô, aô Amor 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 Amor